Jojo Bizarres Adventure foi anunciado! O que faz essa série tão especial e ser tão pedido pelos brasileiros? Vamos descobrir agora nesse especial, se liga aí! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês! Hoje vamos falar, vou fazer um especial de Jojo Bizarres Adventure Um dos animes, um dos mangás mais pedidos pelos brasileiros Mas enquanto eu vou me preparando mentalmente pra falar dessa obra É novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like Então eu farei especial, vou fazer um especial pra cada arco de Jojo Como vocês sabem, a Panini anunciou Jojo Bizarres Adventure Trará o primeiro arco que será Phantom Blood, serão 5 volumes Eu vou fazer um especial pra cada arco de Jojo Esses 5 volumes eles abordam dos capítulos 1 a 44 da obra original Que foi lançada em 1987 Muita gente nem tinha nascido quando essa obra começou a ser publicada É escrita e desenhado por Hirohiko Araki E as aventuras bizarras de Jojo possuem um cenário e um modelo não comunente Encontrados, não são encontrados em mangás Ao menos não em mangás híbridos dessa forma com mistura de gêneros Talvez esse seja o principal ponto diferencial dessa obra E a primeira parte chamada Phantom Blood, na verdade tem um outro nome É chamada Jojo Bizarres Adventure É Jonathan Joystar, sua juventude Olha o tamanho, imagina o tamanho do nome desse na capa Então é Jojo Bizarres Adventure Jonathan Joystar, sua juventude Então esse é o nome original dessa primeira saga, desse primeiro arco Que na verdade foi encurtado e simplesmente chamado de Phantom Blood E Phantom Blood é a primeira parte, o primeiro arco de oito arcos já lançados E está sendo lançado até hoje Até hoje saem novas aventuras de toda a família Jojo E o que fala a história desse primeiro arco de Jojo? O que instiga tanto os leitores, tantas pessoas que gostam de ver o anime A quererem tanto essa obra aqui no Brasil? A história é mais ou menos assim No final do século XIX, Dario Brando, um ladrão, encontra uma carruagem Tombada na estrada, ela capotou E esse Dario, esse ladrão, ele está tentando roubar os corpos das pessoas ali Porém uma pessoa desperta, vê Dario e acha que Dario foi o salvador Ele estava salvando, ajudando eles, quando na verdade ele era apenas um ladrão de corpos E essa pessoa que acordou que estava no acidente era George Joystar O patriarca de uma das famílias mais ricas e poderosas da região E como um débito, achando que tem um débito a pagar a Dario George adota o filho de Dario, chamado Jill Brando Como seu próprio filho, então ele acha que tem um débito com esse ladrão de corpos E ele acaba adotando o filho do Dario, que também é pobre E cuida de Jill, cria Jill como se fosse seu próprio filho E Jill ao chegar à mansão conhece Jonathan Joystar Ou simplesmente conhecido como Jojo Daí que vem os nomes de todos os arcos Sempre vai ter um Joystar Alguém com esse nome que forme a analogia de Jojo Ele conhece Jojo, o Jonathan Jill fica deslumbrado com toda a riqueza do Joystar Ele vindo de uma família totalmente desregulada Pobre, decide que vai se tornar tudo o que seu pai jamais foi Não vai poupar esforços para roubar tudo dos Joystars E quando digo que não vai poupar esforços Eu estou falando sério, até mesmo itens mágicos Ele vai utilizar para tentar concluir o seu plano De tomar toda a riqueza dessa família Que o acolheu como sendo o próprio dela Então ele vai utilizar até mesmo equipamentos mágicos, itens mágicos Porém ele vê que Jojo vai ser um empecilho nessa sua caminhada Para tomar tudo Então ele decide que Jojo é o seu inimigo Ele decide transformar a vida de Jojo em um verdadeiro inferno Nasce a rivalidade entre Jill e Jojo Uma das maiores rivalidades já criadas em um mangá O interessante da história de Jojo É que ele começa de uma forma que você não espera Mas de uma forma bem lenta Que você não capita nada E aos poucos ele vai evoluir um Battle Shonen de maior qualidade Ele pega muitas referências de Hokuto no Ken Que também era lançada naquela época E começa a agregar isso na sua história Então a história começa como uma simples história Um drama de Jill tentando roubar a família de Joistar De Jojo passando por todos os perrengues Por todos os infernos que Jill causa para ele e para sua família E começa a se transformar em um Battle Shonen da melhor qualidade possível Jojo é um personagem que ele está sempre crescendo na série inteira Ele está sempre se desenvolvendo Isso é muito legal Você vê o personagem criando maturidade E deixando explícito qual é a sua filosofia de vida Já o Jill é um personagem que ele dispensa apresentações Na sua primeira aparição Ele já vai deixar um cartão de visita Que vai fazer você lembrar dele para sempre Provavelmente um dos maiores vilões já criados Então ele dispensa apresentações É um personagem muito marcante É um personagem que vai entrar para o hall De maiores vilões que você tem com certeza E o legal é que o fim de Phantom Blood Quando vai começar o próximo arco Mas tem o fechamento desse arco Jill começa a criar uma admiração por Jojo Ele começa a nutrir essa admiração Pelo fato de Jojo ser um que pode bater de frente com ele Então ele começa a ficar obcecado por Jojo E o cara fica insano É muito bom essa história desse desenrolar dos dois Para mim o melhor da série O desenrolar de Jill e de Jojo é muito interessante Você vai notar também uma evolução dos traços do autor nessa obra mesmo Jojo acaba por ficar com traços mais fortes E as feições do Jill ficam com umas feições extremamente malignas Então nesse mangá mesmo você já vai notar a evolução do autor na arte Que vai se tornar uma das artes mais queridas que é hoje de Jojo As cenas de lutas são espetaculares A ideia que ele criou sobre o poder, sobre o Ramon é bem legal Mas o que vai te prender com certeza É a forma como o autor desenha isso Porque é cativante, vai te cativar quando você ver as cenas de lutas Tanto do anime quanto do mangá Mesmo Phantom Blood não sendo o melhor arco de Jojo Ele é bem marcante Mas é visível a qualidade da introdução desse universo maravilhoso que o Araki criou Então é uma ótima introdução Você pode ler tudo em um dia só A cada mangá você vai querer concluir A hora por ser curtinho Você vai querer concluir Para conhecer um pouco mais desse universo bizarro criado Uma história com personagens E o próprio mundo marcante Mas o que faz Jojo ser tão querido pelos brasileiros? Jojo, eu vou ser sincero para vocês É uma obra que eu não conhecia até alguns anos atrás E do nada começou esse bom Provavelmente veio com o lançamento do anime Mas o arco mais famoso de Jojo É Stardust Crusaders Que provavelmente é o terceiro arco Eu vou falar dele também Mas provavelmente com esse arco Que deu o boom de toda a saga Para mim é a melhor saga Melhor arco de toda a série É o arco de Stardust Crusaders Vou falar dele Mas esse primeiro arco de Phantom Blood é bem legal Porque a batalha psicológica entre o Dio e o Jojo Começa a evoluir bem legal E do nada vira um Battleshone Parece que você assiste 5 episódios do anime Se você estiver lendo o anime Ou 2 volumes do mangá Você está lendo uma história totalmente diferente Você pega um novo episódio Virou uma página Ele se transforma no Battleshone Com várias referências Bebeu muito da fonte de Hokuto no Ken Que estava sendo lançado na época também Então provavelmente o anime que deu essa marcada Com a internet, com essa divulgação Marcou bastante E o desenho A forma como ele desenha Os personagens todos B10 Os personagens são todos Provavelmente é uma das marcas registradas da série Que fez os brasileiros gostarem muito Phantom Blood Que são 5 volumes Provavelmente será o teste Para a Jojo aqui no Brasil Se vender bem Com certeza vão trazer os outros arcos Com certeza Então como a galera pediu bastante Vamos ver Se vai vender bem Mas acredito que vai vender muito bem Phantom Blood Porque são 5 volumes apenas E é aí o teste Para a Jojo Então vendeu bem Vai vir os outros arcos Tomara que lancem todos aqui no Brasil Acredito que também Uma das coisas que mais fez sucesso Com o Jojo Que mais divulgou Foram os memes criados Você sabe que os brasileiros São os reis dos memes E criaram os memes lá De Tube Contender Eu vou colocar aqui para vocês verem O que é isso aí? Mulher gostosa e gelada Pessoas que não lêem mangá Ou não veem anime Conhecer a obra Ir atrás E ver O que é esse meme estranho O que é isso Conhecer a obra E é uma obra muito legal Uma pessoa que não gosta Do mangá do anime Vai acabar gostando De Jojo Porque é bem interessante E bem cativante O mundo bizarro de Jojo Vai te capturar Com certeza Você pode não achar Que é uma obra prima Como todo mundo coloca Não vá pelo hype Vá para conhecer a história Você vai gostar É uma história Extremamente simpática Que você vai adorar As batalhas são muito legais Você acaba se apegando A os personagens A cada um com seu trejeito Sua característica E esse é o principal diferencial Não vá com aquela ideia Que Jojo é uma obra prima Meu Deus Todo mundo fala que é uma obra prima Quando você assistir Fala Ah mas não é tudo isso que falam Não vá com isso na cabeça Vá para conhecer o mundo bizarro Que a Araki Vai apresentar para você Uma obra fantástica Maravilhosa Que a Panili trouxe para o Brasil Então espero que vocês tenham gostado Desse especial Estou preparando já o segundo Vou lançar aí os oito especiais De Jojo Para vocês acompanharem Saberem um pouquinho mais da história E o que vem por aí Então obrigado por assistirem Fiquem ligados Até a próxima Até mais E fui Não é para fazer casa Ai não sai de perto gente Topolino sai daí Topolino sai Olha Iya Ai Oi Ai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma